Olá pessoal, trago pra vocês hoje mais um tapete com aproveitamento de retalhos Retalhinhos, obras de outros trabalhos que eu acabei usando aqui sem precisar cortar Eu fiz atrás aqui a base com jeans Super fácil, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o tamanho que ficou, que eu também ainda não medi Olha aqui, ó, ele ficou com 86, 86, vamos ver quanta largura aqui 86 por 48, então ele ficou um tapete bem bom, bem grande, né? Dá pra fazer maior e menor a partir desse trabalho aqui Aqui eu fiz blocos, né? Vou mostrar pra vocês como fazer, aqui é um bloco Ele deu 32 por 32, então eu fiz dois blocos, você pode fazer mais um, mais um Pode fazer uma passadeira maior ou caminho de mesa, né? Um trilho de mesa aí Dá pra fazer várias coisas Gente, é super fácil, gostoso de fazer, vamos lá? Vamos passo a passo? Vamos fazer esse tapete aqui Então vamos lá pessoal, olha só, vou mostrar uma coisa pra vocês Eu já mostrei outras vezes, eu guardo retalhinhos Então aqui tem de todo tamanho 10 por 10, 9 por 9 Que sobra de outros trabalhos e eu não jogo fora, lógico, né? E deixo separado aqui no cestinho Quando eu quero Algum retalhinho eu sei que tá aqui E eu não preciso tá cortando tecido, né? Então a gente tem que aproveitar o que tem Olha só Então a gente vai fazer esse bloco aqui Olha só que lindo que ele é Todo colorido, né? Não tem nada combinando aqui E dá pra fazer várias coisas Colchas, tapete, né? Trilho de mesa Uma infinidade de coisas Então eu vou fazer um tapete pequeno Você pode fazer ele bem grande E aumentar no comprimento, né? Os blocos ou na largura Fica muito legal Então eu vou fazer dois só Já fiz um aqui Então bem fácil mesmo Pra quem tá iniciando na costura vai gostar de fazer Vou passar as medidas pra vocês E vou usar faixas de nove de largura Pra fazer o acabamento do nosso tapete Que vai ser um tapete, tá? Então olha só Vamos ao que interessa aqui então Pras medidas, pra fazer tudo certinho Pra fazer aquele bloco ali A gente vai precisar de quatro quadrados Quatro De dez por dez Quatro E mais quatro coloridos Aqui Tá? Também a mesma medida Dez por dez Tá? Então a gente vai fazer assim, ó Vamos colocar aqui, ó Taca o direito pra cima Vamos colocar tudo direito com direito Como a gente sempre faz, né? Direito com direito Direito com direito Gente, é uma delícia costurar Uma delícia mexer com retalhos Não sei vocês Mas eu amo Tá? A gente começa a mexer com retalho E não quer parar mais Então a gente vai fazer um risco na diagonal Aqui tá meio amassadinho Meu tecidinho aqui Mas eu consigo É... Costurar Deixa eu pegar aqui minha régua E vou fazer um risco aqui na diagonal Já vou passar as medidas dos outros quadradinhos Daí pra nós Começar a costurar Então, olha só A gente deixa bem certinho Né? Tem que ficar bem certinho E a gente vai fazer um risco aqui, ó De aqui na aqui, ó Faz um risco bem certinho Porque a gente vai costurar Fazer dois pezinhos de máquina Seguindo o risco Então ele tem que tá... Tem que tá reto, né? E agora aqui também A gente acerta bem certinho aqui, ó Pra não ficar torto Vamos riscar também De quina a quina, né? Esse aqui também Então, são quatro Quatro pra fazer o bloco, né? Então, cada bloco Que a gente for fazer A gente vai precisar de quatro É... Cor clara, né? A cor do fundo, né? E quatro colorido Pronto A gente vai costurar Como eu sempre faço aqui, né? A gente faz um pezinho de máquina Seguindo o nosso risco da caneta De um lado e do outro E a gente vai cortar no meio Abrir, tá? E vamos costurar Aqui, ó Aqui a gente vai precisar De oito quadradinhos Oito, tá? Coloridos, tá? Oito quadradinhos E esse é outro tamanho Nove por nove, ó Ó, um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete, oito Oito De nove por nove Esse aqui é menor A gente vai deixar reservado aqui Tá? E vamos costurar aqui Então, vou dar uma aceleradinha no vídeo Pra vocês poderem me acompanhar Eu costurando E vou abrir também Pra gente fazer o nosso bloco E vou abrir também Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto